Olá Tapenses, no último programa nós tratamos e falamos um pouquinho sobre a questão da fósseis do sumidouro e como ajudar a nossa cidade, ajudar o meio ambiente e ajudar o nosso presente, o nosso futuro a ir para frente. Como ter fósseis sumidouro na minha casa se não tem? Bem, como eu posso fazer e instalar a fossa e sumidouro na minha casa se até então eu não conseguir colocar? Muito simples. Uma fossa hoje na madeireira, na empresa que vende materiais de construção, você encontra fossas de alguns tamanhos. Tamanho pequeno, tamanho médio, tamanho grande. Ela é um material normalmente redondo, com um metro e pouquinho de altura, no máximo. E ela vem com uma entrada para entrar os dejetos e uma saída para sair o líquido. O sólido fica na fossa. Quando se fala em fossa e sumidouro, é porque o sumidouro vai receber da fossa o líquido. Por exemplo, numa casa, normalmente o projeto deve estabelecer o quê? Segue para a fossa sanitária o vaso sanitário. As águas de chuveiro, as águas de pia do banheiro, as águas de máquina de lavar, as águas que saem depois da caixa de gordura da pia da cozinha, essas vão direto para o sumidouro. O sumidouro, então, se ele extravasa, ele solta na saída e aí vai para o esgoto da cidade. Então, o que você precisa ter na sua casa? Você precisa ter a fossa, que vai receber os dejetos do vaso sanitário, e no máximo o que sai da caixa de gordura da sua pia da cozinha. O restante das águas, como chuveiro, pia do banheiro, máquina de lavar, se não reaproveitados, que poderão ser reaproveitados e reutilizados, no sumidouro, então, o sumidouro recebe as águas, inclusive a saída da fossa, que a fossa recebe, portanto, os dejetos do vaso sanitário e, no máximo, os dejetos da caixa de gordura da pia da cozinha. As outras águas, direto para o sumidouro. O sumidouro recebendo todos os líquidos da casa, este desemboca, sua saída, então, quando ele extravasa, ele larga para o esgoto da cidade. Se você ficou com alguma dúvida, ou acha que podemos melhorar ainda este assunto, e podemos trabalhar um pouco mais essa questão, por gentileza, comente abaixo, faça sua sugestão, envie sua dúvida, que nós vamos buscar a melhor informação para você. Te liga na Lagoa TV.